Salve, salve nação! Saudações, rubro-negra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal. É muita coincidência no ar. Em 2009, o Flamengo brigava com o Internacional pelo título e na 37ª rodada, o Adriano Imperador se machucou e não jogou. E naquele ano, o Flamengo foi campeão na última rodada. Em 2021, se repete a mesma história? Deixo aí essa pergunta no ar pra você. O Ilharão se machuca e não joga a 37ª rodada. E o Flamengo briga com o Internacional pelo título. Será que o Flamengo será campeão na última rodada? Tomara, galera! Você acredita em superstição? Você acredita em coincidências? Então, essa é a hora pra acreditar mesmo, hein? Comentem aqui. Tá tudo igual dos dois lados. Abel, Braga e Rogério Senna têm os mesmos números. Abel, Braga e Rogério Senna foram apresentados nos seus clubes no mesmo dia. Flamengo e Internacional dispensaram seus treinadores estrangeiros. Então é o seguinte, neste vídeo aqui você vai ver todas as notícias que envolvem Flamengo e Internacional. O que Renata Fan vai falar aí do Inter dela. O que o Denilson Show acha desse jogo, né, cara? Decisivo. Últimas notícias e informações dos dois times. Tamo junto, galera. Deixa aquele like. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se. Valeu! Direitos Autorais, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Canal Jogo Aberto. Link do Canal Jogo Aberto na descrição como créditos, ok? Simbora, então. Vamos lá. Fala aí, Renata! Poder pensar um pouquinho menos nesse jogo de domingo, Flamengo e Internacional. Não é medo, é ansiedade. Tem um pouquinho de... Aquele friozinho na barriga. Não, não. Tem um pouquinho de medo, tem muito de respeito, tem muito de olhar o adversário e saber o preço que custa o time do Flamengo, o quanto a qualidade prevalece por lá. Então não tem jeito agora. Tem mil Internacional. Depois de 41 anos, demorou, hein? Já estava cheio de teia de aranha, já estava cheio de mofo, bolor, não é? Agora, expectativa enorme. E por isso, Denilson, a gente já começa relembrando o que Rogério Senna e Abel Braga fizeram até agora. Campanhas bem parecidas. É um sonho que vai se transformar em realidade ou para Flamengo ou para Inter ou quem sabe São Paulo. Dependendo do resultado clássico de hoje, ainda pode disputar o título, por que não? Pelo menos a matemática permite. Agora, a pesquisa está na tela. Ai, ai, ai. Olha o equilíbrio desse negócio. Não acredito. Ainda bem que é começo. Bom, pode piorar ainda, né? Ó, qual é o seu palpite para a final antecipada do Brasileirão? Já tivemos uma final antecipada, muitos esqueceram, entre São Paulo e Internacional. Uma goleada até do Inter. Mas agora é outro contexto, é outra história. Flamengo, por enquanto, com 36,4%. O Inter com 33,3%. E o empate com 28,2%. E já, ó, está variando tanto que não dá nem para falar aqui as parciais. Denilson. Eu acho que vai mudar para caramba daqui para frente. Primeira vez que a gente coloca a pesquisa na tela, daqui para frente vai mudar bastante. Olha como o povo gosta de mim. Vai mudar bastante. O povo já deixa a minha mente preocupada. A galera não quer que o campeonato termine agora. Termine na última rodada. A galera está com essa expectativa. Ih, já mudou tudo. Para dar emoção para o campeonato. Então, essa pesquisa, ó lá, a pesquisa vai mudar bastante. Nossa. Meu Deus. Para, gente. É que eu não posso contar. Olha, o que tem de flamenguista aqui em São Paulo, eu conheço tantos, mas tantos. É impressionante. A força do Flamengo, nacionalmente, é algo que não diminui. E olha só. O quê? Estou vendo ali. Imagino que ele esteja nos arredores ali do Maracanã, aquela coisa toda. Ah, do Maracanã. É, Thiago Carvalho. Nós entramos com o grande objetivo de vencer. Como vai ser? Como nós vamos vencer? Obviamente, dentro das nossas características. Alguns jogos permitem jogar mais com qualidade, outros nem tanto. Mas uma das nossas qualidades é justamente saber encontrar soluções dentro do jogo para vencer. Temos uma equipe preparada para fazer um jogo mais técnico. Temos uma equipe preparada para fazer um jogo mais disputado. Então, é dessa maneira que nós vamos para esse jogo. Com as nossas ideias, com a nossa forma de jogar, com alegria, com prazer de fazer um jogo como esse. O Barão é um dos pilares desse time. Por tudo que representa, como jogador, como pessoa. E se jogar domingo, continuará sendo importante, como todos nós sabemos. E se não jogar, nós temos que usar isso até como uma motivação. E com certeza temos um elenco para substituí-lo à altura. E continuar sendo competitivo. Muito bem, muito à vontade. Muito bem preparado, como já demonstrei até aqui. E os jogos importantes e decisivos, eles nos motivam ainda mais. Obviamente, me cuido muito para chegar e prestes a completar os 36 anos. Continuar sendo importante num elenco extraordinário como é o do Flamengo. Vamos nos preparar da melhor forma possível. Jogamos em casa, estamos confiantes para um grande jogo. Ele não para de fazer pressão psicológica aqui. Gente, está impossível trabalhar hoje. É uma pressão, é explícita, implícita. O cara não para, está uma máquina de moer o humor dos outros. Pareceu a prévia do Flamengo. Eu falei para ela assim, se liga nesse time aí. Eu falei, ele também já perdeu. Ela falou assim, mas esse time aí não jogou bem em todos os jogos. Rapaz do céu, que time do Flamengo. Olha a pesquisa, pela pesquisa já é massacre. Que time do Flamengo, meu. Que time do Flamengo. Agora, fala um pouquinho para a gente do Flamengo. Essa história do Willian Arão, uma dúvida. Se não for o Willian Arão, tem o Gustavo Henrique, que até estava jogando bem com o Rogério Senne. Mas aí, como o Rodrigo Caio se recuperou, titular absoluto. Claro que o Flamengo vem muito forte. Independente de quem vai entrar ou não, o Flamengo tem um time máximo. O momento é falar do Flamengo, mas a motivação é para ambos. O Internacional também tem que estar muito motivado em cima do tempo aí. São 41 anos sem ganhar, então a motivação do lado do Internacional também está top. Agora, o time do Flamengo, teoricamente, os últimos jogos, quando o Rodrigo Caio estava machucado, era o Gustavo Henrique que jogava. Então, provavelmente, o Rogério Senne deve usar ele como substituto do Arão, que não está descartada a participação dele no jogo. Por ironia, que loucura. O cara vai tomar banho, escorrega, bate o dedinho e machuca o dedinho e corre o risco de ficar fora. Podemos falar do principal jogo do Flamengo na temporada, porque pode passar à frente do Internacional e decidir, no Morumbi, contra o São Paulo, o título brasileiro. Mas, mesmo assim, o Willian Arão não jogando, e o Willian Arão, por exemplo, além dessa questão de estar sendo improvisado na zaga e jogando bem, a bola parada é muito importante quando ele vai para a área. Ele é um cara que faz gols, faz gols, bastante gols de cabeça. Acho que o Flamengo não vai sentir, mas do meio de campo para frente é Flamengo é mortal. Eu tive acesso a uns números ontem à noite do Flamengo, que no confronto do Flamengo com o Internacional, o Quarteto, a Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Everton, todos marcaram gols contra o Internacional. Ou seja, o Bruno Henrique é o que tem mais, né, o aproveitamento melhor. São três gols marcados contra o Internacional. É uma ótima notícia para um momento como esse, né, num jogo tão importante. Ótimo. Muito boa notícia, cara, o Bruno Henrique é o carrasco aí do Internacional, né. Galera, talvez o Willian Arão esteja apto a jogar, cara. Ele fez o curativo lá no dedinho do pé, muita falta de sorte, né, escorregou, machucou o pé, o dedinho do pé, como que... é, falta de sorte, né, fazer o quê? Essas coisas acontecem também. Mas, é... Gustavo Henrique melhorou bastante, então, se o Gustavo Henrique for jogar também e manter o nível que ele estava jogando, eu acho que não compromete o Flamengo. Vamos, galera, torcer para tudo dar certo, cara. A gente... A gente precisa chegar na última rodada com vida para ganhar esse título. Para depender da gente, né. O Flamengo tem que vencer o jogo para chegar a dois pontos na frente do Internacional na última rodada. Se empatar, é ruim, porque o Flamengo chegaria em desvantagem, porque se o Internacional vence o Corinthians na última rodada, não vai adiantar nada. Então, o Flamengo tem que vencer o jogo. Para a gente só depender de nós mesmos. Beleza? E você, concorda comigo? Então, comente aqui neste vídeo. Deixa o like. O seu like é muito importante para o canal. Ajuda bastante. Se você é novo aqui, inscreva-se. Tamo junto. Saudações, o Brunegras. Estou bem ansioso. Eu acho que você aí também. Quem não está ansioso, né, cara? Só os... Os caras lá que não disputam nada, né, que... Não estão nem aí. Mas a gente tá. A gente disputa título, então... Estamos bem ansiosos mesmo. Valeu, galera. Saudações. Fui.